Olá gente querida, seja bem-vindo ao meu canal, digita aí a laurma med, que você vai encontrar meu canal aí, não esqueça de dar um joinha aí no canal, se inscreva e compartilha para me ajudar, e sempre vai ter novidade, e vamos mais a um vídeo aí. Tchau. 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 é pegou muito arrastou essas moita aqui ó e desceu pegou tudo em cima da rede é bom só a mão de obra para tirar sem problema fazer o que né é a vida e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Bonito. Grande. Tamanho dele, ó. Se não tontear ele não tira não. Porque é bruto. É bruto. aqui ó, que bonito, lindo, ó, corimbo bonito cansa, mas aí vale a pena, né, às vezes pega alguma coisa, compensa, mas tá bom ó, 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 ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.